É uma maneira que o Ministro de Justiça indica que é um dia especial para nós, uma maneira que você pode reparar que eu tenho um uniforme tradicional vestido aqui, e aqui eu quero também, forma parte do nosso uniforme do corpo policial, mirando que está bem no momento mais formal, no momento mais protocolário, que automaticamente nós estamos vendo aqui também. Esse uniforme aqui eu quero eliminar, como eu ponho assim. O que é necessário durante todo o ano aqui, nós temos uma conta com normas internacionais também, que em certo momento eu vou ter um uniforme mais prático, mais funcional. E essa é a razão para que aqui também, durante todo o ano aqui, para vir com o uniforme, maneira que nós introduzimos como o que nós chamamos de uniforme operacional. Nós damos primícias, principalmente na algemene de serviços de serviços, mirando que nós não estamos ensinando que diariamente está cargando o uniforme, está vestindo o uniforme e está trajando o gelo. Mas claro que o corpo completo, o bairro é uniforme aqui, mas assim nós estamos na algemene de estar aqui, do Rio de Janeiro e do Departamento de Trafico e também o London Unit, como é exemplo, é momento aqui para vestir o uniforme aqui. Uma vez mais, de minha parte também, eu quero agradecer todos os colegas e também todos os outros corpos chefes, tanto para mim como uma pessoa, o Sr. Rechison, o Sr. Hou, que também formam parte de diferentes discussões e deliberações para que o uniforme o corpo policial Aruba tem com a rainha. E agora aqui eu me tenho de vista para me segurar um prazer e um honor para poder introduzir, para poder o acordo concretizar, para que finalmente nós possa conseguir a rainha. o uniforme de um caso, uma vez mais, é um caso penal, que é um processo para lidar com ele. O caso aqui, mas o que não se chama, mas o que não se chama, mas o que não se chama, então automaticamente também, a base de investigação, nós vamos deduzir quando ele chega no lugar e que está a estapar com o nosso seguir. No momento que eu vou estar bem com o uniforme novo, no caso de polícia, eu vou naturalmente evitar que ele vai duplicar. Ele está em um dia a regla e também está em um dia, e agora eu vou estar em um momento que nós decidimos, que nós passamos o uniforme aqui. Atualmente, no corpo, eu vou preparar nosso tabatatinho diferente modelo de polo, mas sim com o tabatatinho, e ainda que saque não, no tabatatinho é seia, como não tuas dupliquele, e saque também tem caso agora aqui, para evitar esse tipo de caso. Eu prometo que agora eu traje, não na Aruba, ele eu traje na América, mas, naturalmente, agora eu não tenho que seguir com essa aqui, não tenho que ir para que forma essa aqui, e a parte de Holanda está verdade, mas eu tenho que ter cuidado com normas internacionais, Holanda está onde referência, e a maioria viaja, eu tenho que ter cuidado com ele, por exemplo, na América tem outro tipo de uniforme, mas eu tenho que ter cuidado com o colo, e naturalmente com o tipo de tela, e modelo com o quispa e saque. E verdade, não estou em Holanda só, mas não vou ter para a cor, só também tem outro tipo de polo, também quando eu estou vestindo, então, a base de isso, eu vou colocar aqui com o corpo, e o momento é por usar como norma básica, e o corpo como corpo, de caso aqui, Aruba, ou o portinho diferente. O projeto aqui está bastante largo, pensei em que o nome é dos, outro corpo chefe não tem nome, para sobre nós também, a experiência, discussão bastante largo, não somente do tipo de polo, de maneira que eu estou por lá, mas também o color, também, eu vou ter visto, tem o tipo de gel de gel, e o gel de gel de gel que simboliza, e parte, quando eu sei que vai ter cuidado com a divisibilidade, que tem todo tipo de discussão aqui, e dois outros corpos, para mim também é parte de quanto, de que tipo de modelo, material, qualidade que eu vou trabalhar em miste, para eu ter uma funcionalidade completa, para que eu tenha parte de uniforme. Então, eu vou ter visto, se é um trajeto de roupa largo, então tem diferentes comissões, com o acordo, o tempo, para eu ter feito, se é algo que está usual, se é algo funcional e prático, para nós, o corpo policial. Tem ainda a reação de roupa positiva, uma vez mais, se eu não quiser ir para a caia, com o vestido de uniforme, que diariamente, que eu tenho que trabalhar com ele, eu tenho que fazer roupa mais prática, roupa mais fácil, mirando com maneira, para eu poder ir para o uniforme aqui, naturalmente, tem sua limitação, mas, se você tem que fazer roupa aqui, você tem que fazer roupa mais prática, e eu tenho certeza que eu estou muito contento com ele.